O COP21, essa conferência sobre o clima, até é divertida, né? No Brasil, nós temos situações gravíssimas. Vimos aí o caso da Samarco. E aí eu posso até falar com conhecimento de causa. Quando eles constroem um dique, barragem, coisa assim, a famosa estatística hidrológica é uma piada, porque o mundo mudou radicalmente nesses últimos anos, principalmente no Brasil, graças ao desmatamento, ao uso de culturas sazonais, como a soja, etc. E é óbvio que isso afeta o clima. É natural. Agora, resolver isso de que jeito? Não é simplesmente comprando células fotovoltaicas. Porque pelo princípio, até de termodinâmica, nós sabemos que qualquer transformação de energia gera perda, gera calor. Não é a solução, exatamente. Então, aí os aerogeradores. Parece que finalmente chegaram a um custo razoável. Porque quando inventaram isso, queriam fazer do Brasil um laboratório para isso aí. E tudo tem custo. A boa engenharia é custo e benefício. Não existe outra regra mais importante. Então, tanto a ideia das barragens, como da energia alternativa, elas têm que ser vistas com muito cuidado e merecem revisões enérgicas, principalmente após esse acidente da Samarco, o que é tremendamente educativo, exemplar para o que significa omissão. Não só dos empresários, como de todas as entidades que deveriam estar preocupadas com a segurança do povo que vive lá em Minas Gerais, no Brasil, Espírito Santo, tudo, sabendo que a montante existia um dique que era gigantesco. E não é só um, era um, dois, três, sei lá, que até agora foi um ou dois que romperam. E foram outros, em outros lugares. Lamentavelmente, a mídia comercial, muitas vezes, ela fala de forma emocional. E as pessoas entrevistadas não são muito técnicas, às vezes, muito fiéis à tecnologia. Falam com muita emoção e pouca serenidade, pouco cuidado em relação a tudo o que dizem. Porque o problema não se restringe a Samarco. O problema é geral. Desde rodovias, que são autênticos diques, nas planícies principalmente, fico surpreso de ver os gaúchos até hoje não prestarem atenção a essas coisas, até as grandes hidrelétricas têm que ser analisadas continuamente, sem a visão da maniqueísta, sem a preocupação de culpar ninguém, mas com responsabilidade e cobrando de quem diz, assina embaixo de documentos, autorizando isso ou aquilo, responsabilidade técnica. É duro até cobrar responsabilidade técnica de quem é um mau profissional, é burro, é não ter inteligência. Isso é assustador. O diploma não diz nada. O cargo não diz nada. E como é que nós vamos avaliar bons profissionais? É complicado, até porque a lei 866 não dá muito espaço para a inteligência. Nós temos que ter cuidado. E tanto com as decisões, vamos dizer assim, emocionais praticamente, de nações já desenvolvidas, que já fizeram tudo o que queriam e que agora olham para nós como solução dos problemas deles, como também a nossa própria sobrevivência. aqui, para que a gente, no futuro, tenha tranquilidade em relação às nossas cidades, aos nossos filhos, netos, ao futuro do povo brasileiro, tudo isso que está acontecendo exige um congresso técnico de altíssimo nível. Onde está ele? Isso é possível? Eu não estou acreditando muito nessas coisas, não, infelizmente.